olá pessoal ali o pezinho de coco botando coco já tem uns florzinha ali e já vai nascer uns coquinha ali para nós beber água de coco olha como é que tá grande aqui tem um monte de pé de coco 12 pés de coco que eu já mostrei para vocês aí algumas pessoas estavam perguntando quando é que nós vai se embora se nós está aqui ainda nós está aqui ainda que nós só vamos embora em novembro quando terminar de fazer o muro e quando passar meu aniversário aí nós vamos embora aí que eu vou mostrar para vocês o muro que eu falei que quando estivesse fazendo o muro eu ia mostrar então eu vou eu vou filmar ali para vocês verem aqui sexta ali agora as plantinhas com a nãjúlia que a nãjúlia não tá boa não tá com febre os dentes dela tá nascendo os dentinhos aí minha irmã todo dia com febre em dois dias quer se alimentar mas graças a deus vai melhorar né vai nascer nos dentes é assim mesmo criança aí eu acho que eu já mostrei para vocês esse paredão aqui ó é não esse aqui esse aqui foi feito duas semanas atrás rapaz fez 15 metros de muro numa semana o povo trabalhador da porra viu aí ferrei esse murinho aqui ó aqui as costas né o fundo do muro aí hoje ó sexta-feira terminado ferrei aquele paredão lá todo e pensa no muro que tá ficando bom e bonito aí ó fizeram todinho ali ó esse paredão todo ali que vocês estão vendo ali minha filha fizeram é terminado fazer ó ó lá ó murão bonito arrumado graças a deus tá vendo o tamanho aí ó aí falta ainda fazer ó continuidade aqui ó 80 metros de muro já fez aqui uns 40 mais ou menos não sei direito mas já fez bastante aí depois quando terminado fazer o muro aí nós vamos pra casa novembro vamos pra casa deus quiser passar o aniversário aqui também aí nós vamos tá guardando ali as prontinhas pra dar umas acerolinha pra nós tomar suco e aqui ó nós vamos fazer nossa casa aqui uns uns dois vãozinho um quarto e uma salinha um banheirinho só pra nós morar aqui passar uns tempos aqui uns tempos lá em Minas Gerais né aí deu o que quiser vai dar certo né e aqui é o muro que sai sonhar todo dia fazer esse muro e Deus abençoou que deu certo olha que pisou a gente ó muro bem feito viu uns 3 metros de altura aí esse muro tem pois é isso que eu vou mostrar pra vocês aí 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 depois vou mostrar o resto do muro e quando terminar vou mostrar o muro todinho olha me molhando ali com a mangueira ó passa isso não rapaz que essa água tá quente dá uma gripe da peste na reta aí quando terminar o muro todo eu vou mostrar pra vocês aí tá bom muito obrigada a todas as pessoas que nos seguem nos acompanham obrigado pelo carinho tá Deus abençoe todos nós tchau